Música Shalom Alem a todos os irmãos, né? Bom, mais uma vez está aqui na presença do Eterno para bem dizer, exaltar e glorificar o teu santo nome. Hoje nós estamos iniciando uma nova forma de ensinar, né? Aqui na congregação a partir da tarde que o Roxo Francisco, também com o Roberto dividiram a Brite Radachá, o Novo Testamento em porções, né? Os Evangelhos e nós vamos começar hoje a partir de Mateus Matitiarro para fazer esse ensino então é a porção de hoje ela compreende do capítulo 1 de Mateus até o capítulo 4 como é o primeiro dia sobre esse ensino vamos falar, fazer um apanhado de alguns assuntos do que o livro retrata do que o Novo Testamento retrata para que nós possamos entender um pouco o que quer dizer para que assim nós possamos acompanhar como iniciou hoje também o livro de Bereshit capítulo 1 nós vamos também fazer tentar fazer esse acompanhamento na Brite Radachá bom, quero fazer oração com os irmãos oração nunca é demais, né? orar sem cessar em todo o tempo em todo lugar que estivermos disponíveis e aptos a fazer vamos orar então Eterno Soberano magnífico Deus estamos na sua presença e uma vez mais eu rogo em favor de todos os irmãos que aqui estão, ó Pai ansiosos para ouvir uma palavra que vem diretamente do teu coração para o nosso que o Eterno possa nos abençoar que o Eterno possa nos dar uma noite feliz na sua presença e que tuas mãos possam ser estendidas sobre nós para que possamos sair daqui fortalecidos, ó Pai no teu poder e na tua graça seja conosco bendizemos ao teu nome sobre todas as coisas em nome de Yeshua Hamashia Amém Irmãos eu queria falar um pouco sobre o Novo Testamento eu sei que cada um tem uma ideia cada um tem um pensamento do que o livro discorre do que geralmente as pessoas tratam nós sabemos que hoje no meio cristão o Novo Testamento ele é está acima de qualquer coisa, né está até acima do que? da Torá dos profetas então assim eu quero trazer um pouco do conceito para desmistificar algumas coisas que muitas das vezes confundem e até atrapalha o nosso raciocínio dentro da casa do Eterno dentro da presença do Eterno um exemplo nós sabemos que eu não sei se vocês pensam dessa mesma forma mas a nomenclatura Novo Testamento e Velho Testamento para mim ele é pejorativo eu penso dessa maneira estou aqui para passar aquilo que eu penso os irmãos concordam pode também discordar mas a minha forma de ver eu entendo que a nomenclatura Velho Testamento e Novo Testamento é para fazer uma separação uma divisão e logo Velho fica para trás passou não precisa mais deixamos de lado agora tudo é novo né e quando nós entramos na palavra Testamento Roberto que é advogado aqui pode até falar um pouco melhor sobre isso Testamento ele só passa a valer após do que a pessoa testamentada que testamentou o outro não existe mais nem isso Roberto a pessoa fez um testamento ela partiu aquele testamento ele passa a valer né então juridicamente testamento é aquilo que foi feito alguém em vida para uma outra pessoa e que quando ela partir a pessoa vai usufruir daquilo que ela deixou ok mas nós não estamos falando aqui porque o novo testamento a nova aliança melhor dizendo ela retrata de Yeshua retrata dos seus feitos retrata de tudo quanto ele fez e se propôs a fazer aqui na terra assim sendo enviado do eterno então quando nós partimos desse princípio que ele deixou um novo testamento ou seja ele tem que estar morto quem concorda assim ele deixou um testamento ele fez um testamento ele morreu ele partiu o testamento está valendo se ele vive testamento não vale deixa de existir não é assim quando você faz um testamento para alguém vamos supor alguém fez um testamento partiu deixou algo está valendo se a pessoa ainda vive esse testamento não vale só passa a valer a partir do momento que esse parte e se nós acreditamos no machia que é vivo nós não temos um novo testamento nós temos uma nova aliança amém se nós cremos no machia que é vivo que é ressurreto se nós cremos na ressurreição nós temos uma nova aliança aquele que fez o abelite radachá para que eu e você pudéssemos conhecer melhor sobre as obras do eterno nas nossas vidas ok então partimos desse ponto antigo testamento velho testamento novo testamento para mim penso eu ele é pejorativo partindo desse princípio é nós sabemos que o mundo fora vamos colocar somente mesmo religiões que não são judaicas que tem uma bíblia como padrão como regra livro de fé eles só pegam aquilo da primeira aliança aquilo que mais lhe apraz aquilo que mais corrobora com aquilo que ele pensa ou seja se ele pegar os mandamentos do eterno ele não quer cumprir não quer cumprir shabat não quer cumprir as festividades não querem fazer nada do que está na primeira aliança porque tem o novo testamento então partindo dessa lógica eu quero desmistificar para os irmãos que nós estamos estudando uma aliança no sangue do machia e exua nós estamos partindo desse princípio e é sobre isso que nós vamos discorrer nessa noite eu vou falar um pouco do que fala a paraxá para me entrar até no assunto que eu quero falar nessa noite primeira paraxá não a porção do novo testamento da nova aliança nós temos capítulo 1 fala sobre a genealogia vai falar sobre a genealogia do machia nós temos no capítulo 2 que ele vai falar sobre o nascimento sobre os reis magos e heróis vai trazer ali o que aconteceu naquele período naquela época no capítulo 3 ele vai falar sobre João Batista e o Hanã e sobre o batismo de Yeshua como aconteceu como ocorreu o que houve ali naquele período e no capítulo 4 encerrando a porção não vou falar paraxá porque paraxá é só da Torá ele fala a respeito da tentação de Yeshua lá no deserto fala do que aconteceu ali naquele período ali essa seria a nossa a nossa a nossa porção porém como eu quero focar em Yeshua aquele que é o centro da nova aliança eu quero trazer isso para os irmãos nessa noite a respeito do nosso machia aí eu faço uma pergunta qual é o melhor adjetivo que você e que eu que nós possamos dar para o machia o que o machia representa para nós o que Yeshua o Jesus que muitos falam o que ele representa para você qual o adjetivo melhor que você encaixaria na vida e na pessoa dele muitos tratam ele como Deus né para uns ele é filho de Deus para outros filho de Davi como aquele cego de Jericó né Jesus filho de Davi tenha misericórdia de mim para outros é o Nazareno como os fariseus o chamavam naquela época e para outros ele é um rabi um mestre um rabino né o que melhor encaixaria qual o melhor adjetivo que você daria para ele faça uma reflexão nesse momento o que ele representa para você o que você colocaria na pessoa na história de vida dele qual era a missão dele qual era a missão que Yeshua ele veio desenvolver na terra que ele veio percorrer na terra o que ele trouxe para nós o que ele veio será que ele veio criar uma nova religião será que ele veio é desfazer o judaísmo a qual o povo que ele nasceu o que Yeshua ele veio fazer será que ele veio destruir as leis e o ter e passar um novo conceito de Deus porque se nós começarmos conversar com muitas pessoas sobre a Berit Radachá sobre a nova aliança nós vamos ter diversos pontos de entendimento sobre ela muito difícil você pegar alguém sentar com alguém o que você entende sobre isso aqui de 10 somente o número 11 que vai concordar com você o restante ninguém dos 10 ninguém vai chegar ao conceito porque é totalmente difícil de entendimento muitas das vezes muitos criam conceitos sobre isso qual é a missão de Yeshua irmãos o que Yeshua ele veio trazer será que ele veio assumir o lugar de Deus será que ele veio mostrar para nós que ele era Deus presente um Deus encarnado no meio dos homens bom partindo desse princípio eu quero que os irmãos abram sua bíblia comigo lá no livro de 1º João penso nessas perguntas que eu fiz qual era a missão dele o que ele veio fazer entre nós qual era o objetivo dele veio criar uma nova religião veio bater de frente com os judeus vamos ler vamos ler o capítulo 2 eu quero ler o capítulo 2 com os irmãos até o verso 11 diz assim meus filhos escreva-lhes estas coisas para que vocês não pequem se porém alguém pecar temos Yeshua o Messias o Tzadik que intercede por nossa causa junto ao Pai ele é também o caparar pelos nossos pecados e não apenas pelos nossos mas também pelos do mundo todo a maneira de certificarmos de certificarmos de que conhecemos é obediência a seus mandamentos qualquer um que diga eu o conheço mas não obedece a seus mandamentos é mentiroso e a verdade não está nele mas se alguém fizer o que ele diz então amor genuíno por Deus terá alcançado seu objetivo desta forma sabemos que estamos unidos com ele a pessoa que afirma permanecer em união com ele deve conduzir sua vida da mesma forma que ele queridos amigos não lhes escrevos um mandamento novo ao contrário trata-se de um mandamento antigo que vocês têm desde o princípio o mandamento antigo é a mensagem que já ouviram contudo o que lhes escrevos é um mandamento novo e a sua verdade é vista tanto nele quanto em vocês pois as trevas estão dissipando e a verdadeira luz já brilha quem afirma estar na luz mas odeia seu irmão ainda jaz em trevas a pessoa que mantém seu amor pelo irmão permanece na luz e não há nada nele que o faça tropeçar mas quem odeia seu irmão está nas trevas sim essa pessoa anda nas trevas e não sabe aonde aonde vai porque as trevas cegam-lhe os olhos eu quero partir do verso 6 quem tem uma bíblia diferente da minha tradução David Stein que possa ler para mim o verso 6 a sua roberto o verso 6 você pode ler para fazer por favor aquele que diz que está nele também deve andar como ele andou aquele que afirma estar nele tem que andar como ele andou está vendo que as nossas perguntas o adjetivo que nós começamos a pensar em dar para ele para Yeshua começa a fazer sentido na nossa vida aquele que diz que firme está nele tem que andar como ele andou partindo desse princípio eu trago ele para minha vida como o meu maior mestre e é sobre esse tema que eu quero falar os passos do nosso mestre se Yeshua representa ser o nosso mestre se ele é o nosso mestre nós temos que segui-lo e fazer tudo conforme ele fez andar como ele andou seguir os seus ensinamentos e aquilo que ele se propôs a fazer só para entender um pouquinho vamos lá só para a gente vamos lá em Mateus no capítulo 4 verso 23 agora vamos voltar lá na poção Mateus capítulo 4 23 deixa eu ver se é o 23 se eu estou certo 23 isso 23 diz assim olha só Yeshua foi por toda Galil Galiléia ensinando nas sinagogas proclamando as boas novas do reino curando as pessoas de todos os tipos de doenças e enfermidades notícias sobre ele se espalharam por toda a Síria e as pessoas lhe traziam todos os doentes gente sofrendo de vários males dores pessoas mantidas sobre o poder dos demônios epilépticos e paralíticos e ele os curava repare bem no verso 23 Yeshua foi por toda Galil ensinando ou seja nós temos um mestre e ele não mediu esforços para levar a boa nova do reino de Hashem as pessoas e ele foi conhecido como alguém que tinha uma palavra de vida uma palavra que trazia paz que trazia consolo ou seja naturalmente a palavra mestre começou a se encaixar nele sem ele se denominar mestre vocês estão compreendendo? é natural ele começou a mostrar e quando você vê aqui nessa poção mais um pouquinho na frente ele começa a chamar os seus discípulos ele começa a trazer os seus talmidins para próximo deles e começa a fazer alunos e nós hoje podemos dizer que nós somos uma ramificação desses alunos nós somos uma ramificação daquele ensino que ele começou a propagar há mais de dois mil anos atrás mas agora a pergunta que eu faço como estamos reconhecendo o nosso mestre o que temos feito para dizer que nós somos alunos fiéis e fidedignos do nosso mestre repare bem vamos lá em João Evangelho e o Hanan Rodrigo eu sempre digo que todas as vezes que nós formos estudar a Brida Radachá entender o contexto judaico é muito importante quando a gente estuda o casamento por exemplo judaico você vai ver que toda a vinda do machia ele está ligado com o conceito cultural cultural do casamento judaico então assim não era nem um princípio de um mandamento na qual Deus estabeleceu o retorno do machia ou o advento do machia mas você vê como que Deus até um conceito cultural da nação de Israel Deus retrata a questão do toque de chofá o toque adulto da última trombeta as virgens preparadas esperando o Messias o retorno dele preparando uma roupa uma morada uma casa tudo dentro do contexto judaico dá para entender sobre a cerca do machia então entender o contexto judaico é fundamental para entendermos o nosso machia quando você entende isso um rabino em Israel já falei isso aqui na congregação não é o aluno que escolhe o rabino mas é o rabino que escolhe os seus alunos por isso que Yeshua chegava para um e falava assim venha após mim venha comigo e por isso que ele chega e fala não fui eu que escolhi a voz não foi vocês que me escolheram eu escolhi a voz porque o rabino ele olha a característica na qual ele quer trabalhar só que da mesma forma como o rabino escolhe ele também rejeita da mesma forma então entender esse contexto não somos nós que estamos escolhendo Yeshua é ele que está olhando se nós estamos seguindo suas orientações e isso vai com dizer que de fato ele é o nosso mestre exatamente francisco adiantou um pouquinho aquilo que eu ia falar mas o estudo pode falar deixa eu te fazer é quase uma pergunta uma provocação quase tá é xalão para todos meus irmãos eu eu faço uma pergunta e já te respondendo como é que até o Efraim poderia perguntar para mim mas é quase novinho como é que as crianças nascem precisa de um homem de uma mulher e ele nasce como é que Jesus nasceu aqui como é que Jesus nasceu aqui no capítulo 1 de Mateus versículo 18 nasceu da Virgem Maria que achou-se grávida pelo Espírito Santo ou do Espírito Santo eu não sei por isso que é a provocação será que traz alguma noção de divindade do Cristo porque se ele não é de uma semente de homem ele nasceu de uma divindade que é o Espírito Santo em compensação ele coabitou dentro da carne de Maria então ele também tinha carne e lá no versículo 23 eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho e ele se será chamado pelo nome de Emmanuel que quer dizer Deus conosco Deus conosco aí eu fico pensando igual você falou chama ele de mestre chama ele eu não é só uma provocação dentro do dentro do seu ensino aqui sim eu não vou tratar essa parte porque ela ela é um pouco ela é um pouco polêmica cada um tem um entendimento sobre isso mas eu vou pular essa parte porque senão eu vou sair fora daquilo que eu me propus a ensinar nessa noite tá mas vamos lá vamos lá em 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 o Hanan capítulo 3 olha só João capítulo 3 evangelho havia um homem entre os paruxins chamado Nicodemos um dos um dos habitantes de Erudá esse homem foi até Yeshua a noite ele disse Rabi sabemos que você vem da parte de Deus como mestre porque ninguém é capaz de fazer milagres que você realiza a menos que Deus esteja com ele vemos que mais um grande Rabino Nicodemos reconheceu o mestre o chama de mestre porque viu nele todas as características de um grande mestre e quando Nicodemos vê nele essa atual nomenclatura não só por um título porque sabia que ele além de ser o mestre ele fazia aquilo que era muito mais do que o mestre fazia porque nem todos os mestres ainda tinham atingido aquele patamar tinha atingido aquele nível de espiritualidade que poucos alcançam então quando Nicodemos trata ele dessa maneira está dando um indício de que? que nós temos um mestre que nós temos alguém a seguir o modelo de vida cumprir como nós lemos lá no livro de primeiro João em que nós temos que andar como ele andou praticar aquilo que ele praticou seguir os seus passos nos passos do mestre aí eu pergunto será que nós estamos no passo do mestre? será que nós estamos andando da forma que ele andou? agindo como ele agiu? seguindo a cartilha daquilo que ele ensinou para que nós pudéssemos ser alunos perfeitos? o que ele ensinou? será que nós estamos falando do mestre Yeshua judeu nascido dentro da nação de Israel daquele que começou a praticar tudo quanto aquilo que você falou sobre a cultura judaica de que ele descendia de dentro daquele povo ou nós estamos adorando o mestre romano? o mestre romano que surgiu a partir de 325 do concílio de Nicea provavelmente de 20 de maio a 26 de julho esse concílio perdurou e ali foram decididos pelos pais da igreja quem era Jesus como ele iria existir a partir daquele momento tiraram ele do seio do seu povo e colocaram uma vestimenta romana e colocaram ele dentro de uma cultura que não era dele sem ao menos pedir permissão e isso tem desembocado nos dias de hoje essa confusão essa polaridade de que muitos o qualificam com muitas outras coisas claro eu não vou dizer ele era o filho de Deus realmente sim era o filho de Deus ele era o nosso mestre Yeshua tem várias nomenclaturas que podemos dar a ele exatamente exatamente porém como qualificam fora ou em qualquer outro lugar tira dele toda a sua missão e tudo aquilo que ele estava proposto a fazer eu quero ler para os irmãos um texto do concílio em 325 preste bem atenção no que diz esse texto o primeiro concílio de Nicea foi o primeiro concílio ecumênico da igreja e aconteceu 20 como eu já tinha falado 20 de maio a 25 de julho 325 seus feitos resultaram em um dos primeiros símbolos da fé e doutrina cristã chamado o credo de Niceno com a criação deste credo estabeleceu-se um precedente para os concílios locais e regionais subsequentes sínodos realizados pelos bispos para criar declarações de crença e cânones da ortodoxia doutrinária com a intenção de definir a unidade das crenças para toda a cristandade um dos propósitos do concílio foi resolver as divergências que surgiram dentro da igreja de Alexandria sobre a natureza de Jesus e sua relação com o pai olha como eles começam a definir quem era Jesus quem era a pessoa dele discussões sobre a origem do filho envolveram dois posicionamentos se ele não deve se ele não teve começo e foi gerado pelo pai a partir de seu próprio ser ou se teve começo e foi criado do nada Alexandre e Atanásio ambos de Alexandria tomaram a primeira posição e o popular presbítero Ario de quem vem ao termo arianismo tomou a segunda o concílio decidiu esmagadoramente contra os arianos de aproximadamente 318 participantes todos com exceções de dois concordaram em assinar o credo e estes dois juntamente com Ario foram banidos para Líria outro resultado do concílio foi um acordo sobre quando celebrar a Páscoa a mais importante festa do calendário eclesiástico segundo eles decretado em uma epístola a igreja de Alexandria no qual se diz nós também lhe enviamos as boas novas do acordo relativo a Sagrada Páscoa isto é em resposta às suas orações esta questão também foi resolvida todos os irmãos do Oriente que até o momento seguiram a prática judaica a partir de agora observarão o costume dos romanos e de vocês e de todos nós que desde os tempos antigos mantivemos a Páscoa juntamente com vocês eles simplesmente pelo calendário não concordavam com o calendário lunar do Oriente falaram que a Páscoa seria estabelecida no domingo e a partir daí vários outros conceitos como a divindade se Jesus ele foi criado se ele não foi criado se ele nasceu do nada de repente e colocaram ele na mesma essência e substância de Deus do eterno ou seja nós temos dois seres soberanos ao mesmo tempo isso o concílio começou a criar isso começou a se propagar e até nos dias de hoje nós temos essa ideia até nos dias de hoje irmãos as pessoas não conseguem entender e olhar para ele que mesmo sendo filho de Deus mesmo sendo um grande rabino mesmo sendo um grande mestre ele não pode ser Deus porque Deus é um aí eu pergunto esses conceitos será que não tem nos desvencilhados da presença do mestre será que não tem nos tirado de acreditar naquilo que realmente ele é porque Yeshua pelo que nós começamos a olhar o novo testamento olhar a nova aliança nós podemos ver que ele foi cumpridor exímio da Torá e o Cristo do concílio de Nicea não ele não guardava a Torá vamos lá só para você ter uma ideia aonde eu quero chegar nesse texto vamos lá em Mateus Mateus capítulo 5 verso 17 olha o cumpridor Mateus capítulo 5 verso 17 é um texto bem conhecido mas ele vai colaborar muito com aquilo que eu quero dizer Mateus capítulo 5 verso 17 diz assim não pense que vim abolir a Torá ou os profetas não vim abolir mas completar sim é verdade digo a vocês até que os céus e a terra passem nem mesmo um iúd ou um traço da Torá passará não até que todas as coisas que precisam acontecer tenham ocorrido portanto quem desobedecer a menor dessas mites vou te ensinar outras pessoas agirem da mesma forma será chamado menor no reino dos céus irmãos olha o que ele fala não vim abolir mas completar o que fala na sua tradução Roberto esse verso 17 cumprir cumprir ou completar podemos designar a mesma coisa ele veio cumprir o chamado ele veio trazer a existência a luz a interpretação da Torá que o eterno tinha dado lá no monte Sinai ele veio trazer pra nós a melhor maneira de enxergar o caminho a melhor maneira de vivenciar esse caminho como o bom judeu ele veio trazer pra nós a nossa maior forma de fé e expressão olha lá em Marcos no capítulo 12 Rodrigo na verdade o hebraico aqui desse desse texto ele não está dizendo cumprir ele está dizendo tornar pleno né o que é muito mais ainda grandioso no sentido de cumprir aquilo que tem sido veio trazer a luz mas é no sentido de plenitude ou seja ele estava fazendo com que a Torá atingisse o seu aspecto primordial da plenitude dela sim sim o verbo pescar foi justamente isso aí quando ele quando ele traz a palavra de Deus pro mundo e santifica o nome de Deus né então eu creio nisso aí que ele veio trazer essa palavra né de de forma simples e plena para que todos tivessem através do seu mérito a salvação que sim, sim isso que é completar ele veio completar, ele veio terminar de encher o pote que estava vazio de conhecimento, e veio trazer a luz para nós, aí isso me chamou muita atenção, aqui Marcos, no capítulo 12 ainda não, ainda não, ainda não concretizou mas, é um processo que se nós estamos seguindo o passo do mestre, nós vamos alcançar e olha só, no verso no verso 27 vamos ler ou não o verso 28 do capítulo 12 de Marcos um dos mestres da Torá se aproximou e ouviu o debate notando que Yeshua lhes deram uma boa resposta, perguntou-lhe qual é a metzvah mais importante Yeshua respondeu, a mais importante é, chamar Israel Adonai Eloheino Adonai Errá ouve ó Israel o nosso Deus o Senhor é um e você deve amar Adonai seu Elohim de todo o coração de toda a alma e de todo o entendimento com toda a sua força esse é o chamar essa é a essência daquilo que o nosso machia veio fazer veio nos ensinar e trazer a luz que para ter contato com o nosso eterno Elohim nós precisamos entender ouvir e aprender que Ele é um e se você for lá em Deuteronômio capítulo 6 e olhar o chamar da forma que está escrito eu vou ler para vocês Devarim olha só Devarim capítulo 6 verso 4 chamar Israel Adonai Eloheino Adonai Errá ouça Israel Adonai o nosso Elohim Adonai é um e ame Adonai seu Elohim com todo o seu coração com todo o seu ser e com toda a sua capacidade estas palavras que ordeno a você hoje estarão no seu coração ensine-as com cuidado a seus filhos fale a respeito delas ao sentar em casa ao viajar pela estrada ao deitar e ao levantar-se olha o que o nosso mestre ele veio fazer veio trazer a nós o conhecimento a luz para clarear aquilo que estava obscuro que muitos na época não entendiam até mesmo os judeus veio trazer uma luz para que as pessoas se aproximassem de Hashem e quando eu falo que ele é o nosso bom mestre quando eu falo que ele é o nosso bom rabino é porque o ensino do Shema estava nas suas palavras ele veio ensinar ele veio nos aproximar ele veio nos fazer retornar até chuvar correta perante o eterno e aquilo que eu pergunto será que nós temos retornado será que nós estamos seguindo o passe do nosso mestre será que nós estamos buscando o caminho correto tendo por espelho andando como ele andou vivendo como ele viveu como nós temos adjetivado o nosso mestre como nós temos falado do nosso mestre será que nós temos colocado ele em local que não é para estar colocado ele em posição que não é dele tirando o local de outros ou será que nós estamos enxergando o nosso mestre como o concílio de Nisseio pintou em 325 depois de Cristo será que nós estamos identificando o nosso mestre alguma roupagem romana Paulo dizia sejam meus imitadores assim como eu sou do machia siga os meus passos como eu sigo os passos do machia e Exua e nós temos seguido os passos dele nós temos andado de acordo como viveu o nosso machia como o Rocha Francisco sempre fala que de vez em quando ele fala sobre isso e eu acho isso muito interessante se o nosso machia habitasse no meio de nós hoje vivesse no meio de nós hoje ele estaria dentro do aqui no shabat fazendo o serviço da Torá ou estaria no domingo pela manhã na escola dominical quem é o nosso machia nesse caso o nosso machia estaria praticando a Páscoa nos modos cristão ou estaria fazendo peça nos modos judaicos o nosso machia estaria numa festa qualquer ou estaria praticando shavuot ou estaria praticando se ratorar a festa das águas que é cultural do seu povo aonde o machia está será que nós estamos seguindo o nosso machia essa semana eu achei até interessante eu estava até observando um vídeo que o nosso irmão José Augusto mandou não sei se vocês viram lá no grupo da nossa congregação que fala sobre um aluno que reencontrou um professor né e ao reencontrar esse professor o professor não lembrava dele que já fazia muitos anos que não havia e isso é um conto do judeu é um judeu que estava contando e que o aluno foi contar a história perguntando como é que você está tudo bem? estou tudo bem faz o que da vida? eu virei professor por sua causa por minha causa o que eu fiz para você virar professor? aí contou a história todos já viram viram isso no grupo? então não precisa eu contar então vocês verem verem que o aluno se tornou um professor quis levar adiante aquilo de bom que o mestre deixou para ele aquilo de bom que o mestre colocou na vida dele um simples ato de misericórdia um simples ato de benevolência daquele professor tirou aquele aluno do mundo horrível do roubo do pecado do crime e colocou ele para ser um mestre diante de outras tantas crianças que estavam para existir ou já existiam um estilo de vida é isso que o nosso mestre tem que representar para nós aprender com ele andar como ele andou praticar aquilo que ele praticou se fala muito em que nós somos pessoas que fazemos de sedacar ajudamos o próximo buscamos ir aos hospitais fazemos isso e aquilo mas será que isso está sendo feito amados aqui de dentro do coração será que isso está sendo feito porque você sabe que o seu mestre fez e você está pronto apto a fazer porque o nosso mestre ele foi em becos favelas desse azul de Jerusalém foi na mais baixa província daquele lugar para levar uma palavra amiga para libertar o que estava preso se sentou com o pecador perdoou aquele que humilhou perdoou e nós temos perdoado será que nós temos perdoado o nosso próximo quando Pedro pergunta mestre quantas vezes devo perdoar o meu irmão até sete não Pedro digo porém que setenta vezes sete será que nós temos sido benevolentes com aqueles que tem às vezes nos irritado nos machucado nos magoado será que nós estamos pronto a perdoar porque isso o nosso mestre fazia será que nós temos temos se compadecido daqueles que estão jogados às traças presos pelos nossos inimigos cativos precisando de uma palavra de conforto o judeu Yeshua fazia isso nós temos feito isso temos andado como o nosso mestre andou temos praticado aquilo que o nosso mestre praticou que nessa noite nós possamos fazer uma grande reflexão sobre quem é e quem foi o nosso grande mestre Yeshua sobre o que ele representa para mim e o que ele representa para você será que nós temos honrado a Hashem pelo seu maravilhoso filho que veio e mostrou para nós o caminho da ressurreição e mostrou para nós que se nós não crescêssemos se nós não desenvolvêssemos é impossível alcançar olha o que Pedro fala mas eu gosto muito vai lá comigo já estou encerrando tá irmãos eu sei que a hora está um pouco avançada mas eu já estou encerrando segundo Pedro segundo Pedro capítulo 3 olha só o que diz capítulo 3 vamos ler o verso deixa eu ver o verso que nós vamos ler aqui para melhor entendimento verso 17 no entanto vocês queridos amigos pelo fato de saberem essas coisas de antemão guardem-se para que não sejam levados pelos erros dos ímpios e caiam de sua posição segura continuem crescendo na graça e no conhecimento do nosso Senhor e libertador Yeshua o Messias continue crescendo continue evoluindo na bendita pessoa do nosso Mashi Yeshua porque ele é o nosso modelo ele é aquele que veio nos resgatar desse mundo vil, tentador e perdido e veio nos mostrar que nós podemos alcançar um patamar maior isso é maravilhoso porque as pessoas tendem a dizer que Yeshua é aquilo dali Jesus é aquilo dali eu li tá ali não ele fala continue crescendo continue evoluindo continue galgando lugares maiores na presença dele porque se você assim fizer se eu assim fizer com certeza nós seremos transformados pelo modo estilo de vida de Yeshua a Mashi andar como ele andou praticar o que ele praticou só vai nos fazer crescer respeitando o próximo libertando aqueles que estão presos sendo roupa para aqueles que estão sem roupas sendo remédio para aqueles que estão doentes sendo água para aqueles que estão com sede esse é o papel do discípulo de Yeshua eu e você fomos chamados para ser discípulos dele para ser alunos dele para ser um talmidim em essência em exemplo não para levantar a bandeira da boca para fora daquilo que eu faço querer mostrar como faziam os fariseus Yeshua falou com eles vocês dão um dízimo do moinho do coentro mas esquecem de outras coisas deixam de lado outras coisas não guarda na plenitude aquilo que eu tenho ensinado e nós temos guardado na plenitude o que o Mashi tem nos ensinado dia após dia no que ele tem representado as mites vozes a Torá os mandamentos será que temos procurado pelo menos entrar nesse caminho pela porta estreita que isso sirva de reflexão meus amados que isso mostrem para nós que o nosso Yeshua Ramachia é o nosso salvador filho do eterno o nosso Rabino maior e que se sacrificou o que eu ia falar que o Francisco até disse no começo que ele nos escolhe característica de um grande mestre ele ele vê em você a tendência que você tem a evoluir a crescer e trabalha isso em você trabalha isso em mim sabemos que aí fora em outros segmentos religiosos existe um conceito né que eles fazem que é eles fazem o apelo no final do culto né quem quer aceitar Jesus né eles perguntam quem quer aceitar quem recebe esse Jesus aí eu pergunto é nós que o escolhemos ou é ele que nos escolhe como um bom judeu como um bom rabino é ele que seleciona nós ou nós que o selecionamos eu ia entrar nesse conceito mas deixar para uma próxima ocasião como surgiu esse conceito o que eu quero mostrar é que colocaram uma roupagem diferente no nosso machia vestiram ele de uma forma diferente que isso muito confunde principalmente nos dias de hoje muitas das pessoas o que o Lucas trouxe hoje de manhã foi muito benéfico o que os nossos adolescentes ouvem nas escolas o que os nossos adolescentes ouvem na rua com os amigos o que eles acreditam eu tenho experiência disso porque o meu filho tudo que acontece ele retrata para mim e essa questão da evolução do criacionismo de Darwin Andreia é prova todo shabat a gente fala sobre essa mesma coisa ele volta no mesmo assunto porque meu professor falou isso meu professor falou aquilo o que o senhor acha o que você entende por isso eu sei que isso está